Fala galera, tudo bom por aí? Aqui também tá tudo bom. Galera, uma dica, hein? Nós já chegamos aqui na doana paraguaia, vamos agora para Assunção, depois Argentina, Chile, saímos lá de Uberlândia, Minas. Agora o seguinte, deixar uma dica, hein? Dois amigos nossos não fizeram cartão internacional de vacina, achou que não precisava. Chegou aqui na doana paraguaia e precisa, tá? Então fica a dica, não esquece isso não, tá? Vai no postinho de saúde, depois vai para a Anvisa e pega esse cartão quem for viajar para fora, beleza? As motocas estão aqui, nós viemos em quatro motos, três Tenerê 250 e uma VS 300, as motocas estão firmes e fortes. Arrumei até um apelido aqui para mim, vai chamar Fiona daqui para frente, coloquei uns acessórios aqui muito legais, cara, mas o que eu mais gostei foi isso aqui, ó, esse acelerador automático. Cara, isso aqui é muito bom, velho, muito bom mesmo. Deixar a moto ali acelerando, descansa a mão e vai embora. Troquei esse protetor lateral aí, coloquei um pouco mais maior, caso tomou um tombo. Essas bolsinhas também ficou bem legal. Aqui eu tenho essa bolsa gigantona aqui da Jive, que é muito boa também. Aqui tá a VS 300 desse amigo meu, Damião. Comprou ela segunda-feira passada só para fazer essa viagem. Também essa moto é excelente, viu? A subida, ela tem uma diferença muito grande com a Tenerê. Mas é isso aí, galera. Só postar o videozinho e não esquece o cartão internacional de vacina não, galera. Precisa, viu?